O IP na Praça é uma ótima oportunidade de interagirmos com a sociedade para mostrar para as pessoas o que nós desenvolvemos dentro do Instituto Federal. Estamos mostrando aqui algumas plantas dos nossos projetos de rearborização, reflorestamento e também esse ano nós estamos com um projeto de paisagismo onde nós vamos ornamentar praças da cidade e estamos expondo algumas mudas que serão utilizadas nesse projeto. Além disso, estamos expondo também os animais para as pessoas poderem ter uma noção dos nossos cursos, o que nós oferecemos lá na área prática da zootecnia e algumas atuações também na área de agronomia como a antroponia, produção de mudas e outras áreas dos cursos de ciências agrárias que são o curso de agronomia e de engenharia agrícola e ambiental. É de suma importância porque a gente traz um pouco do que fazemos na escola para que a comunidade conheça o nosso trabalho. Realmente a escola tem um trabalho sério, com muita competência, muita dedicação e a comunidade muitas vezes não tem conhecimento desse trabalho. E a gente trazer a escola para a praça é de suma importância porque a comunidade tem acesso com muita facilidade já que a gente fica alguns quilômetros aqui da cidade. Toda a comunidade escolar, servidores, alunos, se envolveu com esse evento muito trabalhoso mas demandou uma compensação extraordinária. E a comunidade januarense está participando aqui, mas está todo mundo na praça e todo mundo comentando e todo mundo elogiando. Realmente é um evento que tem tudo para dar uma continuidade em outras oportunidades. Quem sabe mais uma vez esse ano, o ano que vem. Então só tende a crescer e a gente vai aprimorando. Nós estamos todos de parabéns. A escola está de parabéns. A pesquisa, a geração de tecnologia e inovação, ela é essencial. É a mola propulsora para o desenvolvimento de qualquer sociedade. E nós no Instituto, a gente tem como responsabilidade e missão o desenvolvimento de pesquisa aplicada e inovação em resposta à demanda que a sociedade nos traz. Anualmente, nós temos em torno de 80 projetos sendo desenvolvidos. nas diferentes áreas do conhecimento. Isso gera uma riqueza de informação aplicada para a nossa região muito grande. E que a gente externaliza em muitos eventos e ações de extensão ou momentos como esse. É incrível que cada estande, cada parada dessa tem um público grande. Então a gente não vê o público aglutinado em um local ou outro. Isso daí é devido ao fato da diversidade de coisas que estão sendo mostradas e trabalhadas aqui. A gente estava conversando esses dias que muitas vezes nós estamos pesquisando, fazendo nossos trabalhos dentro do Instituto e ficamos muito presos no nosso núcleo, na nossa bolha. Então trazer aqui para a sociedade é uma satisfação imensa. Primeiro, que é poder mostrar o que a gente está trabalhando. E o segundo é porque é o feedback que a sociedade tem dado. A gente vê o pessoal conversando com os alunos, elogiando os alunos, os trabalhos desenvolvidos por eles. E uma coisa muito importante também é que nós estamos mostrando a qualidade de trabalho que nós temos no Instituto Federal. Nós temos somente na área de informática, a área que eu estou representando aqui, nós temos bons trabalhos desenvolvidos, trabalhos competentes e trabalhos que têm um grande futuro na sua aplicação. Professor, fala para a gente a satisfação de trazer os trabalhos das licenciaturas para mostrar para a comunidade. É muito prazer que a gente está aqui, o Instituto Federal Campos de Anuária, na praça, para mostrar para o povo um pouquinho do que a gente produz, o que a gente é capaz de fazer. E especialmente nós estamos aqui na sessão das licenciaturas, que é a parte de formação de professores, talvez a parte mais importante de uma instituição de ensino, formar professores, para trazer um pouquinho dos trabalhos que nós produzimos no dia a dia dos nossos alunos, dos nossos programas mais importantes, como o Programa de Iniciação à Docência, o PIBID, Programa de Residência Pedagógica, são grandes programas que estão aí para ajudar os nossos licenciados. E tem muita coisa bacana para poder ser visto. E o Instituto, a partir de agora, vai sair dos seus muros e vai estar pela cidade, pelas praças, e o povo vai nos ver como uma grande instituição de ensino que está aqui no Norte de Minas para contribuir com o desenvolvimento regional e local. É importante ressaltar que praticamente todos os trabalhos estão sendo apresentados por nossos alunos. Os professores são os grandes mentores e orientadores, mas são os nossos alunos que apresentam, que mostram o que eles aprenderam lá no Instituto Federal, que é o que eles vão levar para fora do Instituto depois que formarem. A gente leva o polo até o município e esse aluno passa a ter um curso de qualidade. Olha os nossos alunos, por exemplo, que eles estão em cada um numa localidade. Eles aprendem as práticas com a gente, às vezes a gente grava o visual, leva o aluno presencialmente, marca essa prática, ensina o passo a passo, manda para ele vários links, ele vai ensinando várias percepções da educação e com isso ele aprende em sala de aula e leva para a comunidade dele. Hoje nós temos alunos que estão investindo em piscicultura, nós temos alunos que estão investindo em apicultura, e vários outros vão investir em turismo rural. Então olha o ganho disso. Se não fosse educação de instância, eles não teriam como conseguir fazer o curso profissionalizante. É muito importante que os alunos participem da construção da nossa comunidade, mostrando o que produz, também expondo os trabalhos premiados, para a sociedade ter contato com a nossa instituição e saber desse grande papel que a gente exerce lá. É você sair do muro das escolas, estender todos os seus conhecimentos, os seus trabalhos, para que a comunidade possa ver que aquilo tem impacto sim na vida deles. Mesmo quem não frequenta o estudo, quem não está ali no dia a dia, sabe que o nosso trabalho gera um resultado, um resultado muito bom para a sociedade. É muito importante a gente participar de um projeto desse, onde a gente consegue visualizar vários projetos e vários trabalhos que tem dentro do campus. E com aquela correria do dia a dia, a gente acaba não tendo acesso a vários projetos que é possível ver aqui. Nosso curso de enfermagem está na instituição desde o ano 2000. Então anualmente são liberados 40 profissionais qualificados. A gente tem um laboratório de enfermagem atualizado, um acervo de biblioteca também atualizado, um corpo docente qualificado e atualizado também, com o objetivo de trazer o melhor para a nossa comunidade. E hoje a gente pensou em trazer um pouco do nosso laboratório. Então as pessoas estão curiosas de conhecer um pouco dos nossos bonecos, como que é a questão do parto, como que é a questão da medicação. Então isso está sendo bem proveitoso. A nossa administração trabalha mais com práticas empresariais. A gente traz através da empresa simulada, através do PET, que é o Programa de Educação Tutorial, e através da empresa Júnior. Então trouxemos aqui para mostrar para a comunidade as práticas gerenciais que podem ser desenvolvidas pelos alunos, e em parceria com os alunos e professores, todos eles representados pelos próprios discentes. Nós temos a empresa simulada, que é uma disciplina do sétimo período. Nessa disciplina nós vamos pôr em prática tudo o que nós aprendemos durante o curso. Então nós temos uma empresa de produção de eventos. Hoje a gente teve a oportunidade de vir expor para a comunidade, a nossa empresa, os nossos trabalhos, e estamos bem contentes com o evento do Instituto na Praça. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL